Então vamos dar início a nossa live pessoal, sejam todos bem-vindos, agradeço ao prestígio de assistir a nossa live aqui do Guia, a nossa primeira live, então para mim é uma satisfação muito grande poder passar isso para vocês, estamos aqui já recebendo Carmelino Zachari, grande amigo e colega de muitos anos, o Derli, boa noite Derli, obrigado pela sua presença. Pessoal, o tema da nossa live de hoje é como consultar a legislação de segurança contra incêndio no estado de São Paulo de maneira simples e prática. Então eu vou, no decorrer da live, vou explicar exatamente o que nós desenvolvemos no Guia para que o acesso à legislação seja facilitado algumas ferramentas e outras facilidades que nós criamos para acessar a legislação de segurança contra incêndio. Pessoal, queria que vocês confirmassem como é que está o som, se está tudo bem, ia pedir para dar um ok, se vocês estão me ouvindo bem, o Derli, o Carmelino, por gentileza. Então, pessoal, antes de iniciar no tema propriamente dito, eu vou me apresentar e o meu nome é Júlio César Silva Brito e, resumindo, Júlio Brito e encurtando o nome para ficar mais fácil. Eu sou coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e eu trabalhei por mais de 20 anos no Corpo de Bombeiros. Eu iniciei, o Corpo de Bombeiros, no estado de São Paulo, ele é ligado à Polícia Militar, o que não acontece nos outros estados do Brasil, né? Então, aqui no estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros faz parte da Polícia Militar, tá? E eu iniciei a minha carreira lá na Academia do Barro Branco em 1985, né? E em 85, 86 eu fiz o curso preparatório de formação de oficiais que equivale ao colegial, né? E hoje não existe mais. E depois eu fiz de 87, 89 o curso de formação de oficiais e me formei no dia 15 de dezembro de 1989. Depois, no ano de... já como segundo tenente, em agosto de 1990, eu iniciei o curso de Bombeiros para oficiais e me formei no curso de Bombeiros para oficiais em agosto de 91. E depois da minha formatura, eu fui designado para trabalhar no 16º Grupamento de Bombeiros, que é sediado no município de Piracicaba, né? E em seguida, eu chegando no 16º Grupamento de Bombeiros, depois de dois meses, eu fui designado para comandar o posto de Bombeiros de Araras, que é a cidade que eu nasci e que eu resido até hoje, né? Então, para mim, foi um privilégio, uma honra muito grande ter comandado o posto de Bombeiros do município de Araras. E em Araras, eu fiquei por 12 anos como tenente. Já nessa época, além das minhas funções normais de bombeiro, né? De operacionais de bombeiro, eu também já desenvolvia a segurança contra incêndio, já analisava projeto e fazia vistoria, né? Então, já trabalhava com segurança contra incêndio. Depois, mais para frente, eu vou falar mais alguns detalhes para vocês sobre isso. E depois, em 2003, eu fui promovido a capitão, foi designado para trabalhar no município de Rio Claro, que é um município bem próximo aqui de Araras, e que já atende várias cidades. Também continuei trabalhando com segurança contra incêndio, porque como capitão, eu também analisava e fazia vistorias, né? Aqui na região. E depois, em 2006, eu fui designado para ser o chefe da Sessão de Atividades Técnicas em Piracicaba. Lá, sim, o meu trabalho era exclusivamente na área de segurança contra incêndio. Então, a gente cuidava da região aqui de segurança contra incêndio, análise dos projetos e de vistorias, né? E aí, nessa época que eu estive na SAT, que eu tive a oportunidade de aprender e desenvolver bastante a segurança contra incêndio, que é uma coisa que eu gosto muito, né? E trabalho com isso até hoje. E nessa época, eu vou, depois vocês vão entender porque eu estou falando isso, cada um tinha um jeito de trabalhar, de se organizar. Eu, por exemplo, eu sempre fazia uma pastinha, eu fazia pastas por assuntos, né? Então, por exemplo, eu pegava lá espuma, eu colocava uma pastinha para espuma, nessa pastinha eu colocava a IT de espuma, a norma de espuma, a NBR de espuma, né? Colocava catálogos de equipamentos de espuma, se tinha alguma consulta técnica, eu colocava nessa pastinha e anotando, deixava tudo sobre aquele assunto daquela pasta, né? E com o Sprinkler, por exemplo, a mesma coisa. Colocava a IT de Sprinkler, a NBR de Sprinkler, a NFPA, na época, né? E todas as consultas técnicas, catálogos, equipamentos, informações, a gente colocava tudo naquela pastinha, né? Então, eu me organizava, eu tinha até um suporte para colocar essas pastinhas, eu analisava o projeto, já puxava a pastinha ali do assunto que eu precisava, né? Cada um trabalhava de um jeito. E como tenente, eu já fazia isso como tenente, Como tenente, eu também desenvolvia algumas planilhas no Excel para conferência de projetos. Então, eu lançava os dados lá no Excel e para conferir os projetos que eu analisava, né? E ali que eu comecei a gostar dessa área, nunca fui também da área de informática, eu sempre gostei da área operacional do bombeiro, né? E aí que eu comecei a pensar em informática. Desculpa. Depois, em 2015, eu passei para a reserva como tenente coronel e fui para uma vida coronel na reserva, né? Em 2015, eu pensei assim, quando eu for para a reserva, eu vou pensar em desenvolver alguma coisa para a consulta da legislação. Foi aí que eu iniciei a construção do site, do guia e fui devagarinho testando as coisas. Também nunca tive conhecimento nessa área, né? Fui aprendendo, aprendi muito com tudo isso e foi uma época muito proveitosa, né? E no final, em junho de 2020, que eu coloquei o guia no ar. Que ele foi para o ar. E até hoje, estão aprendendo. O site ainda está em construção, né? Então, tem muita coisa ainda a ser colocada, mas devagarinho a gente vai colocando e vai aprimorando e aumentando as informações, né? Então, pessoal, eu vou falar agora... Agora nós vamos entrar no tema propriamente dito da live. Eu só fiz essa introdução para vocês saberem, né? Terem ideia da minha trajetória, né? E eu vou explicar melhor agora no transcorrer da live, né? Então, pessoal, eu vou mostrar aqui a página principal do guia para vocês. E a primeira coisa é a seguinte. Para acessar o guia, para quem nunca entrou, é guiasegci.com.br, tá? E esse é o endereço de acesso do guia. E aqui nós temos a página principal dele. Nós temos aqui um menu superior, né? Com várias coisas. Mas eu vou mostrar aqui para vocês já a parte inicial. Essa parte aqui, pessoal, de cadastro, é uma parte interessante que nós desenvolvemos. Que as pessoas que se cadastram aqui no guia, elas recebem as informações de publicação de nova legislação, novo parecer técnico, nova portaria, eventos, artigos. A gente envia várias coisas para as pessoas que se cadastram aqui. Nós já estamos... Esse cadastro já está avançando bastante. E estou aqui disponibilizando e informando para vocês. Mas aí a pergunta é o seguinte. Por que eu vou fazer esse cadastro? A gente aqui no guia, nós acessamos... O bombeiro, quando ele publica uma norma nova, ele publica no Diário Oficial do Estado. Porque é obrigatório você fazer essa publicação, né? Ele coloca lá no Diário Oficial do Estado e também coloca lá no site do Corpo de Bombeiros. E a gente aqui, nós acessamos todos os dias o Diário Oficial de São Paulo. Acessamos o Diário Oficial de São Paulo e o site do Corpo de Bombeiros. Então, se sai alguma coisa nova, o Corpo de Bombeiros publica. A gente já faz uma compilação e já coloca no guia. Muitas vezes eu consigo colocar no próprio dia que publicou. E os nossos amigos aí. Jean, boa noite. Obrigado por estar acompanhando. Jean é um amigo de mais de 30 anos, assim como o Zachary, que são oficiais da minha turma. Muito obrigado pela sua presença também, Jean. E a gente tem... A gente publicou, a gente faz uma compilação, coloca no guia e já dispara esses e-mails informando o pessoal. Por isso que quem tiver interesse de se cadastrar é interessante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas. Por exemplo, olha, aqui a gente tem também essa notícia aqui em destaque. Eu sempre deixo a notícia principal do blog, né? Que, por exemplo, o Bombeiro publicou aqui no dia 28 de julho, né? Não, eu coloquei no dia 28 de julho. Ele publicou no dia 27 essa portaria que ela está prorrogando a validade das licenças até 31 de agosto de 2021. Como é um assunto que é importante para todo mundo que trabalha com segurança contra incêndio, eu deixei essa portaria como destaque. Então, pessoal, quem é cadastrado, na hora que eu coloco essa portaria no guia, a gente já envia também um e-mail para as pessoas saberem que essa portaria foi publicada, né? Essa portaria, falar um pouquinho mais dela porque ela é importante, é uma série de portarias que iniciaram no ano passado que estão prorrogando a validade das licenças em função da pandemia, né? Então, essas portarias, essa aqui é mais uma, está estendendo até 31 de agosto. E aqui a gente coloca as quatro últimas notícias lá do blog do site. Então, olha, tem uma notícia aqui interessante hoje. Essa norma, ela foi publicada ontem lá, ó. Uma norma nova da BNT, já enviamos e divulgamos para todas as redes sociais do guia e também para o pessoal cadastrado. É a NBR 16981, né? Que trata de proteção contra incêndio em áreas de armazenamento em geral por meio de sistemas de chuveiros automáticos. Então, está aqui o exemplo de uma publicação que foi feita hoje, né? Isso aqui nós divulgamos hoje, é uma norma importante, por isso que a gente dá esse destaque. Aqui nós temos a portaria, como eu disse para vocês, né? A gente divulga também webinários, eventos, né? Por exemplo, esse aqui foi um webinário da Fundabom, que aconteceu na semana passada, um webinário muito interessante sobre incêndio em edifícios altos, medidas de proteção passiva, teve a participação do pessoal da BPP. Até queria citar aqui, agradecer ao Rogério Linn, que é o presidente, além de ser o presidente do CB24, né? Que trata das normas da BNT, ele também é presidente da BPP. Então, a gente está aqui divulgando todos os eventos da BPP. A gente divulga também da Fundabom, da BPP, da BSPK, que é a Associação Brasileira de Sprinklers. Nós temos também o pessoal da Rede de Especialistas, até agradecer a Débora e um abraço a todo o pessoal lá da Rede de Especialistas. Na semana que vem, nós vamos ter uma live da Mariana Junqueira, muito interessante, pessoal de altíssimo nível, lá do pessoal da Rede de Especialistas. Também divulgamos eventos do INBEC, que tem lá a pós-graduação de segurança contra incêndio, e do meu amigo Deisson Guerreiro, que é o coordenador lá do curso. Aqui também temos, por exemplo, um parecer técnico que foi publicado lá dia 8 de julho. Todas essas publicações, a gente avisa, coloca nas redes sociais do guia e manda um e-mail para quem é cadastrado. Por isso que eu convido a todos que querem se atualizar da legislação que se cadastrem. Só tem, na verdade, tem três maneiras de você saber das atualizações da legislação. A primeira é acessar o Diário Oficial do Estado todos os dias. A segunda é entrar no site do Corpo de Bombeiros todos os dias. E a terceira, que eu convido a todos vocês, é acessar o guia que você vai estar sabendo de tudo também. Pessoal, aqui, ainda falando da Home, nós temos, além das nossas redes sociais, até foi uma área que cresceu mais do que eu imaginava e é muito interessante porque gera uma interação grande entre o pessoal. e nós temos alguns grupos de WhatsApp. Então, eu criei alguns grupos e esses grupos foram crescendo e o pessoal foi pedindo para a gente fazer algumas adaptações e nós fizemos. Hoje, nós temos quatro grupos do WhatsApp de assuntos gerais. Lá são tratados assuntos desde via fácil até especificação de equipamento até dúvida de projeto, dúvida de legislação, dúvida de interpretação. tem de tudo, né? Muito, muito... A única coisa que a gente não permite é propaganda. Propaganda não é permitida nos grupos do WhatsApp. E aí, então, o pessoal interage bastante e eu convido quem não faz parte dos grupos, você pode entrar por aqui, ó. Se você entrando aqui, você já vai cair no nosso grupo de assuntos gerais, né? Que nós temos... Eu acabei criando essa semana um quarto grupo. Nós temos três grupos já praticamente cheios e esse é o quarto grupo, né? E além desses grupos de assuntos gerais, nós temos também dois grupos específicos de sprinklers e dois grupos específicos de líquidos inflamáveis. Se vocês quiserem participar desses grupos, é só entrar nesse grupo de assuntos gerais e pedir para entrar nos outros grupos, né? Nos grupos de assuntos específicos, a gente deixou que são assuntos mais... Vamos dizer assim, mais complexos, né? E o pessoal tira as dúvidas ali e conversam por ali. E não se preocupe se você acha que você não tem pouco conhecimento. Pessoal, é grupo para iniciante. Tem gente que sabe pouco, gente que sabe médio, gente que sabe bastante. Mas, todo mundo sempre tem alguma coisa para ensinar. Aquele cara que sabe tudo de sprinkler, às vezes ele não sabe, ele não tem o dia a dia do protocolo uma via fácil, que a pessoa que faz CLCB ali tem. Então, um ajuda o outro, né? A ideia é essa, criar uma comunidade de segurança contra incêndio. e nós estamos conseguindo criar essa comunidade. Eu convido a todos que queiram participar, que se inscrevam, que façam o cadastro, se inscrevam aqui nos nossos grupos de WhatsApp, né? Depois eu vou falar das redes sociais com mais calma. E também, pessoal, além do WhatsApp, nós temos um grupo no Telegram, que, se vocês não conhecem o Telegram, ele é interessante, porque é o seguinte, o grupo do WhatsApp, quando você entra nele, você não enxerga, você não tem acesso às mensagens anteriores, né? E tem um limite de pessoas, que é 256. No Telegram, você entra e você vê todas as mensagens anteriores. Então, é interessante, porque você vê todo o histórico ali, né? As publicações. Por isso que o Telegram é interessante. E ele também não tem limite de pessoas, como tem o WhatsApp. Mas o pessoal interage mais pelo WhatsApp. Então, o que eu acabei fazendo? A gente deixa o Telegram como uma biblioteca, vamos dizer assim, né? Você entra lá, você vai ver todas as publicações anteriores. E o pessoal acaba interagindo, também interage um pouco lá, mas a maior parte interage mesmo nos grupos do WhatsApp. Tá bom, pessoal? Então, mudando aqui, aqui, ainda continuando aqui na Home, do Guia, eu queria mostrar pra vocês uma coisa que é muito importante, que muita gente não sabe, e que a gente disponibiliza aqui no Guia. Quando nós... Quando eu comecei a desenvolver o Guia, eu pensei, falei assim, nossa, o ideal seria que as pessoas tivessem acesso pelo celular também, né? Então, pensando nisso, nós já desenvolvemos, você tem acesso pelo desktop, que é o computador, né? Pelo celular e por tablet. Qual a vantagem de você ter acesso por celular? Vamos imaginar que você está atendendo um cliente, está fazendo uma reunião, ou está na obra, ou está na rua, e você tem alguma dúvida sobre a legislação, é só você pegar o seu celular, que tem internet, né? Você entra no navegador, ou no iOS, ou no Android, qualquer navegador, você entra no navegador, coloca lá, guia, segue-se aí, .com.br. Pronto, você já acessou o guia, e deixa lá nos favoritos, né? Você tem acesso a, o texto, ele é otimizado para, acesso através de celular, e isso então é uma coisa que facilita no dia a dia, né? Por isso que nós pensamos em fazer, nós temos algumas pessoas hoje, que a maior parte ainda acessa pelo PC, mas tem muita gente já acessando pelo celular, para o conteúdo do guia, né? Tá certo, pessoal? Então, essa daqui é a home, a página principal, né? Que eu expliquei as, as, funções aqui para vocês, né? Agora nós vamos falar, propriamente dito, da legislação. Então, como eu disse, aqui a gente tem esse menu superior, com várias, várias coisas, o site ainda está em construção, tem algumas coisas aqui, que ainda não estão habilitadas, né? Mas nós vamos falar aqui, ó, que você entra em legislação. Nessa área da legislação, eu desenvolvi algumas, há três áreas, tem uma área de busca, tem uma área de legislação em vigor, e tem uma área de legislação anterior, e legislações relacionadas. Nós vamos falar primeiro, da legislação em vigor. O que que é essa legislação em vigor? Como o nome diz, né? É a legislação que está em vigor, no estado de São Paulo hoje. Toda a legislação está aqui. Toda ela, né? E aonde você encontra essa legislação? Eu vou mostrar aqui para vocês. Você encontra também no site do Corpo de Bombeiros. Se você ver aqui no site do Corpo de Bombeiros, você clica em segurança contra incêndio, legislação consulta, né? Aqui você vai ter a legislação em vigor, e a legislação anterior, que são as revogadas, né? Aí você vai selecionar o que você quer, e você vai baixar o PDF no seu computador. Então, pensando nisso, e para facilitar, ao invés de... Nós pegamos as informações que estão no PDF, e colocamos aqui no guia, para facilitar a navegação. Então, vou mostrar para vocês, como é que isso foi feito, né? Então, voltando aqui, toda essa... essa legislação em vigor. Aqui nós colocamos na seguinte ordem. A primeira é a lei número 1.257, que é o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências. Então, vamos abrir aqui o código, você clica. Esse código, qual a importância dele? Ele foi... Quando ele foi instituído, ele passou... Ele atribuiu ao Corpo de Bombeiros o poder de fiscalização. dentre muitas outras atribuições, o Corpo de Bombeiros tem o poder de planejar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos e fiscalização das instalações e áreas de risco. Então, isso foi um avanço muito grande, porque o Corpo de Bombeiros não tinha o poder de fiscalização, né? E hoje tem graças ao Código Estadual de Proteção contra Incêndios. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou mostrar para vocês como que a gente consulta a legislação em geral e depois... Opa, peraí. E depois, para falar sobre determinadas normas especificamente, a gente precisaria de uma live para cada uma, né? Então, eu estou dando notícia, e mostrando para vocês como acessar cada uma das normas. Então, a primeira, mais importante aqui, é o Código Estadual de Proteção contra Incêndios e Emergências, né? Depois, nós temos aqui o Decreto Estadual 63.911, que esse daqui, pessoal, é muito importante. Por quê? Ele é o Regulamento de Segurança contra Incêndios das Edificações e Áreas de Risco. Por que ele é muito importante, pessoal? Porque em todas as situações, quem é da área de Segurança contra Incêndios sabe. Em todas as situações, você tem que consultar o decreto, porque é nele que você vai classificar a edificação e é nele que você vai saber quais são as medidas de segurança contra incêndio que são necessárias para aquela edificação. Então, é uma norma primordial, né? Eu vou explicar aqui basicamente o que nós fizemos para facilitar a navegação para vocês entenderem. Então, aqui já no cabeçalho, a gente que eu coloquei aqui, olha, ele entrou em vigor no dia 10 de abril de 2019, tá? E depois, ele revogou o Decreto 56.819 de 2011. Se você clicar aqui, você vai ter acesso a esse decreto que foi revogado, tá? Então, nós colocamos esses links. Então, como eu falei para vocês que a gente tem acesso ao Diário Oficial, olha, colocamos aqui informação do dia que ele foi publicado no Diário Oficial. Foi publicado no dia 11 de dezembro de 2018, na página 1, no Poder Executivo Sessão 1, tá? Do Diário Oficial do Estado de São Paulo. Então, essas são informações básicas sobre a norma. A gente coloca, eu coloco essas informações em todas as normas, né? Todas as ITs e todas as normas. E aqui, pessoal, eu desenvolvi algumas ferramentas simples, né? Mas que ajudam muito no dia a dia e da consulta dessa norma. Então, por exemplo, o sumário, nós fizemos aqui um sumário, vamos imaginar que você você quer já em um local pré-determinado no decreto. Você já conhece ele. Vamos supor que você quer aqui, ó, no capítulo 7, da altura e áreas das edificações. Você clica aqui, você já vai cair lá naquela área específica que você está procurando, né? Então, isso facilita o dia a dia de quem consulta, né? Então, nós criamos aqui um sumário com todos os capítulos e artigos. Depois, em seguida, nós criamos aqui uma área para anexos. O que que são esses anexos? O decreto tem anexo A, anexo B e anexo C. No anexo A, tem as tabelas de exigência. Quem usa isso aqui sabe que a gente usa isso aqui todo dia, né, pessoal? Para quem trabalha com segurança contra incêndio, todos os dias a gente usa isso aqui. Então, eu fiz um atalho para você, você acessa o decreto e você já vai diretamente no que você está procurando, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Você quer ir na tabela 6A, vai? Então, você clica aqui, ó. Você está vendo? Você já abriu, já cai diretamente na tabela 6A. Essa é... Todas as tabelas do decreto das normas, nós refizemos para colocar aqui no guia, né? Para que ela ficasse em um formato mais apropriado para a gente visualizar. Então, está aqui essa tabela. E uma coisa interessante, pessoal, é que aqui, ó, logo abaixo da tabela, eu já coloquei os pareceres técnicos que têm relação com essa... com essa ocupação aqui de residencial, né? Do grupo A residencial. Então, por exemplo, o parecer técnico sobre condomínios residenciais horizontais, sobre edificações residenciais. Lembra que eu falei para vocês da pastinha? Isso aqui é a pastinha, né? Então, está lá na pastinha lá de edifício residencial. Então, está lá um parecer técnico que fala de condomínio, um parecer técnico que fala de edificações residenciais de interesse social. Porque você não vai ter isso na norma facilitada dessa maneira aqui. Ele já está inserido no local do assunto que ele trata, né? Então, a ideia foi facilitar dessa maneira para o pessoal, né? E mais um detalhe aqui, ó, que é interessante e nem todo mundo sabe. Se você clicar nessa tabela, você vai abrir uma outra guia e você pode fazer o download dessa tabela, ó, que é um PDF, tá? E nós fizemos esse PDF. Você pode fazer um download desse PDF para o seu computador, para o seu celular, para onde você quiser. E por que nós fizemos isso? Vamos imaginar que você está lá trabalhando num projeto de um edifício, ou está fazendo, instalando, ou está fazendo o projeto, qualquer coisa no edifício residencial. E aí você tem lá a pastinha no seu computador do edifício lá, X, né? Você pega essa tabela, que é a tabela de exigência dele, e você baixa no seu computador e coloca lá na pastinha. Quando você for consultar, você fala, ó, deixa eu ver exatamente, ó, o prédio tem 20 metros, as exigências para ele são essas aqui, ó, né? Então a ideia foi essa, né? De facilitar a vida do pessoal que utiliza as normas. Tá bom, pessoal? Então vamos voltar lá para cima. Como eu disse para vocês, eu não vou falar detalhadamente de nenhuma norma, porque o decreto, por exemplo, uma live não dá, teria que ser um curso, né? Para falar do decreto, porque ele é muito detalhado, tem bastante, muita informação. Bom, temos o sumário, temos os anexos, e eu criei uma área aqui também de referências. O que são isso? Todas as normas que referenciam o decreto, elas estão listadas aqui, ó. Então, por exemplo, todas as portarias, todos os pareceres técnicos, tá vendo? Aí você clica aqui, ó, por exemplo, ó, você clica aqui, ó, 17, ele vai abrir o parecer técnico no 17. Ok, pessoal? Então, resumindo, nós temos sumário, anexos, referências, né? São atalhos para você navegar na norma. E aqui, e aqui é o texto da norma, que é copiado lá do, 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 do PDF original, né? Do texto original, é o texto original com, com os links, né? A gente coloca a link, ó, coloca um parecer técnico aqui também, que fala, que é relacionado ao que está, a altura da edificação, exigência de edificações com sobressoros, e por aí vai. Então, pessoal, voltando aqui na legislação em vigor, já falamos da lei complementar, do decreto, agora nós vamos para as instruções técnicas. Então, você, clicando aqui, ó, você vai abrir a aba de instruções técnicas. Então, nós temos, hoje, o que está em vigor, são 45 instruções técnicas, pessoal, ó, são as 45 que estão aqui, tá? Então, você tem uma facilidade para acessar, você já vem na instrução que você quer. Então, vamos acessar uma instrução aqui como exemplo, por exemplo, a IT22. A IT22, a IT que trata de hidrantes e mangotinhas, é uma IT muito acessada, né? Vamos dar um exemplo aqui dela. Então, vamos lá, IT22, tem algumas coisas diferentes do decreto. Vocês podem verificar que aqui, o primeiro, no cabeçalho dela, eu coloquei aqui, ó, texto compilado. Por que que eu coloquei texto compilado? Porque foi publicada uma portaria com algumas correções, com correções de várias instruções técnicas, que a gente chama de errata, né? Então, a IT22 é uma das instruções técnicas que teve errata. Então, eu falei assim, eu vou, vamos fazer, eu fiz duas versões dela. Essa versão que você acessa, ela é o texto compilado. O que que significa isso? Que já tem todas as alterações nesse texto. Se você quiser saber onde foram feitas as alterações, você vai clicar aqui, ó, para acessar a instrução técnica 22 com as alterações de texto, clique aqui. Aí a gente vai abrir uma outra versão da instrução técnica 22, que ela está indicando quais foram as alterações que foram feitas no texto dela. Então, vamos navegar aqui para baixo para vocês entenderem. Ó, por exemplo, esse primeiro item aqui foi alterado, o item objetivo, ó, ele foi, então a gente risca, né? Risca o que foi alterado e coloca aqui o item novo. Essa prática é o pessoal que faz com lei, né? Quando tem alteração na lei, o pessoal risca e nós fizemos da mesma maneira. Risca aqui o que foi alterado e eu coloquei aqui, ó, redação dada do item 1.1, redação do item 1.1 dada pela portaria 21. Se você clicar aqui, você acessa a portaria 21 que foi a que alterou. Então, pessoal, às vezes você quer saber, ó, meu Deus, mas onde que mudou, né? Eu tenho uma versão anterior, eu tenho uma, o PDF é duro por causa disso. Você tem uma versão anterior, aí isso é uma versão nova, você não sabe o que mudou, você tem que ficar procurando no texto, né? Ficar anotando, ó, isso aqui mudou, isso aqui não mudou, então você não precisa mais fazer isso. Nós já fizemos isso para vocês, né? Tá tudo aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, aqui foi alterado, a gente vem navegando aqui, ó, todas as alterações, ó, lá, estão riscadas e tem o título novo na parte de baixo, né? Então, olha aqui, ó, esse item aqui, que é um item importante da IT22, por exemplo, foi alterado, que é a parte lá de ocupações mistas, né? Tem parecer técnico aqui também. Então, nós fizemos essa versão essa versão das instruções técnicas. Nem todas tem, porque nem todas foram alteradas, né? As que foram alteradas, nós fizemos essa segunda versão, tá bom, pessoal? E aí, depois, tem o mesmo cabeçalho lá, que eu já falei para vocês do decreto, né? Olha, que ela entrou em vigor no dia 9 de abril, você vai saber. Às vezes, é importante você saber que data que a norma entrou em vigor, porque você tem um prédio que é existente e em data X, você vai falar, se eu ver qual norma que estava em vigor quando esse prédio foi construído, você vai ter esse, você vai ter essa informação aqui, tá? E, depois aqui, ó, ela substituiu a IT22 de 2018, aqui todas as informações que tem em todas as normas, né? E aqui, pessoal, tem umas coisas a mais aqui, ó. No sumário, como eu já mostrei para vocês há um decreto, isso aqui também tem sumário, tem os anexos. E aqui, por exemplo, as normas que tem tabelas, eu fiz uma de tabela também. Por que é importante isso? Porque, às vezes, você está acessando a IT22, você quer ir lá na tabela de tipo de sistemas e reserva de incêndio. Então, para não perder tempo, eu fiz aqui, você já clica e vem aqui, ó. Você vai cair lá diretamente na tabela que você está procurando. E essa tabela mesmo é uma coisa, você clicar nela, ela vai carregar aqui e você pode baixar no seu computador também. Tá bom, pessoal? Então, tem esse recurso aqui também da tabela, das tabelas, né? Também tem as referências e nós, em algumas ITs, nós colocamos a área de cursos também, ó. Tem alguns cursos aqui relacionados ao sistema de hidrantes, né? Convido a todos vocês a conhecerem esses cursos. Quem puder adquirir, nos ajuda aqui no guia também, né? Mas nós vamos falar disso numa outra live. Então, pessoal, eu dou um exemplo aqui da IT22, tá? Então, aqui começa o texto dela. E uma outra coisa, além de linkado, eu queria também mostrar para vocês o seguinte, você pega, por exemplo, eu linkei as normas da BNT, então, se você clicar aqui, ó, eu linkei com o catálogo da BNT. Então, ó, NBR 5590, de 2015, versão corrigida 2, de 2017. Você sabe qual é a... com isso, você sabe qual é a versão dessa norma que está em vigor, que é importante isso a gente saber, né? E também, se você quiser adquirir, tem aqui o preço da norma e tem todas as informações sobre ela, as normas necessárias para a aplicação, tem tudo aqui do catálogo. Então, pessoal, todas as normas da BNT referenciadas nas ITs e na legislação, todas elas nós linkamos com o catálogo da BNT. Tá bom? E... Então, tá tudo aqui. Além disso, nós fizemos isso também com a NFPA. A NFPA a gente linka com o... o site da NFPA, que ela disponibiliza, né? Uma versão... Você pode consultar a norma da NFPA online sem ter a norma, né? Vamos dizer assim. Então, a gente também direciona lá para... para o site da NFPA. Tá bom, pessoal? Então, esse... Aqui... Falamos aqui das ITs, né? Dei um exemplo aqui, como eu falei para vocês, não vamos falar exclusivamente de nenhum. Então, seguindo a sequência aqui, temos as ITs. Depois nós temos aqui, pessoal, os pareceres técnicos. Os pareceres técnicos também estão todos aqui, os que estão em vigor. Tá vendo, ó? Então, inclusive, o último aqui é recente, ó. Esse parecer técnico. Ela foi publicada em 8 de julho, ó. Tá vendo? É sobre sobre edificações, exigência para edificações com sobressolos. Então, todos aqui os pareceres técnicos, inclusive, eles estão inseridos na legislação também, dentro dos assuntos pertinentes, né? A cada parecer técnico. Depois nós temos aqui as portarias. Tem portaria, tem bastante portaria, ó. Temos aqui as portarias, né? E vamos aqui na mais recente aqui, ó. Que é a 37, que eu já até falei para vocês, né? A 37, ela foi publicada no dia 27 de julho, que foi antes de ontem, né? Ela aqui prorrogou a validade das licenças até o dia 31 de agosto. Então, pessoal, estão aqui todas as portarias que estão em vigor, né? Todas. Tem bastante. Depois, nós temos aqui, por último da legislação em vigor, nós temos o regulamento de organização do serviço de segurança contra incêndio. O regulamento, ele tem várias partes, é um documento longo, né? E tem aqui a organização do serviço, as comissões técnicas, processo infracional, está tudo aqui. Então, nós também separamos o regulamento para facilitar a consulta do pessoal. Então, pessoal, legislação em vigor no estado de São Paulo estão todas aqui, ó. Tudo que você precisa conhecer da legislação, do corpo de bombeiros, está aqui nessa parte, né? Depois, complementando, nós criamos aqui mais uma área de legislação anterior e relacionadas. O que é legislação anterior? São as legislações revogadas. Mas por que você precisa disso? Porque você pode ter um edifício, uma edificação existente, que ela não foi modificada, ela pode atender a legislação existente à época. A gente consulta muito essas legislações anteriores, né? Então, elas são importantes. Então, vamos clicar aqui para vocês verem que é uma quantidade grande, né? E vocês vão entender aqui, ó. Eu vou começar de baixo para cima para ficar cronologicamente correto, né? Então, nós colocamos desde o primeiro decreto aqui, ó. O decreto 20.811 de 1983 é o primeiro regulamento de segurança contra incêndio do estado de São Paulo. Ele foi publicado em 83, né? E tem aqui, então, está todo o texto dele aqui. E eu, como eu falei lá para vocês, quando eu iniciei com o tenente no Corpo de Bombeiros, esse decreto estava em vigor, né? Então, eu tive o privilégio de poder trabalhar desde o primeiro regulamento de segurança contra incêndio de São Paulo, né? Então, vocês podem observar que esse decreto, toda a especificação estava dentro do texto ali, não tinha instrução técnica, não tinha nada, né? Era tudo no mesmo decreto. Depois de 10 anos, veio o decreto 38.069, que ele já teve uma evolução, né? Várias medidas foram mais detalhadas aqui nele, né? E foram criadas algumas instruções técnicas, né? Estão todas aqui também. E algumas consultas técnicas. Até as consultas técnicas, o pessoal tem bastante. O que é consulta técnica? Às vezes, uma entidade, ou um profissional, ou um próprio bombeiro, uma unidade do bombeiro, tem dúvida na interpretação de determinada legislação, ele faz uma consulta para o bombeiro e o bombeiro responde aquilo, uma interpretação, da legislação, né? Então, aqui eu separei por número e assunto. Vou só abrir um aqui para vocês verem. Por exemplo, aqui, estão todas as consultas técnicas. Tem aqui um índice também. Tem mais de 100 consultas aqui. Vamos dizer que você queira... eu separei por assunto, se você queira ver sobre GLP, gás do que é feito de petróleo. Você vem aqui, aqui tem todas as consultas técnicas que falam de GLP. Aí você clica aqui, você vai entrar na consulta técnica. Essa aqui, por exemplo, é de 1998. Está vendo? Então, ela fala aqui de GLP. Você tem também, é uma forma de você conhecer a história da legislação, né? É interessante isso. Então, tem aqui todas as consultas técnicas também, por assunto e por número, né? Depois, pessoal, depois de 93, em 2001, foi criado o decreto 46.076. E aí eu vou fazer um adendo rápido, porque aí houve um grande avanço na segurança contra o incêndio. Porque a partir daí que o Corpo de Bombeiros de São Paulo criou as instruções técnicas, que ficou centralizado no decreto, as exigências e a classificação. E para cada assunto, para cada medida de segurança e assunto, foi criada uma instrução técnica. Então, elas foram muito mais... as medidas de segurança contra o incêndio foram muito mais detalhadas e aprimoradas, né? E nessa época, eu era tenente e foram montadas no Corpo de Bombeiros várias comissões para a elaboração dessas instruções técnicas. E eu tive o privilégio de participar de várias instruções. Participei da 5, da 6, da 11, da 25. E, então, nós nos reunimos, estudávamos os assuntos, o assunto específico e desenvolvemos as instruções técnicas. Eu queria também fazer aqui um... deixar minha saudação ao Coronel Silvio Bento, que foi, na época, ele era o maestro, né? Quem organizava todas essas comissões. Então, a legislação de segurança contra o incêndio de São Paulo deve muito ao Coronel Silvio. E deixo aqui meu abraço ao Coronel Silvio e à Natália também. O Coronel Silvio, então, ele centralizava nele as comissões e encaminhava para o bombeiro. Aí nasceu o decreto 46.076, né? Que ele tem uma... Ele tem as primeiras instruções técnicas que foram criadas foram as de 2001. Elas estão todas aqui. E foram 38 instruções técnicas, né? Hoje são 45, né? Eram 38. Depois, em 2004, houve... teve uma nova atualização. Também houve uma melhora muito grande aqui nas instruções técnicas de 2004, né? E também ele tem portarias e várias consultas técnicas, né? Não vou entrar nos detalhes aqui, mas estão todos aqui, tá? Depois, pessoal, nós temos aqui, ó. Nós pulamos em 2011, ó. Dez anos depois, o decreto estadual 56.819, que também teve uma grande evolução. Isso aqui já teve várias séries de ID, né? As de 2011, as de 2014, a de 2018. E tem uma de 2019, que depois entrou outro decreto em vigor, né? E tem as portarias e as consultas técnicas. Aqui também tem uma coleção grande de legislação do decreto 56.819. E aqui, pessoal, eu deixei uma área para as legislações que foram revogadas do atual decreto, né? Do 63.911. Então, por exemplo, ó. Já saiu uma norma nova de brigada, uma IT nova de brigada. A IT-42, que é de PTS, já tem uma versão de 2020. Então, eu joguei a versão anterior para cá. Tem algumas portarias que foram revogadas. Até pareceres técnicos, né? O parecer 4, o parecer 8, foram revogados por outros pareceres técnicos. Então, eu separei aqui que essas legislações são do atual regulamento e não de 2011, né? Então, pessoal, aqui vocês podem verificar que nós temos toda a legislação contra o incêndio do estado de São Paulo que foi revogada. Nós temos a anterior e temos a revogada também. Voltando aqui, pessoal, nós temos... Agora, nós criamos uma área também de legislações relacionadas. O que são essas legislações relacionadas? São aquelas legislações são citadas nas normas do bombeiro. Então, eu separei aqui. A legislação federal tem uma coleção grande aqui de normas que todas essas normas foram citadas em alguma norma do bombeiro, tá? Então, estão todas aqui. Você senta numa norma qualquer aqui. A gente tem o link para ela. Facilita também para quem pesquisa, né? Eu separei pela federal e nós temos aqui a legislação do estado de São Paulo. Tem bastante coisa também. Leis, decretos. Inclusive, os últimos decretos aqui são relativos à pandemia, né? Todos os decretos estão aqui, ó. Tá bom? Depois, nós criamos a área de sites relacionados, que é a mesma coisa. Só que, ao invés de... São sites ou instituições que foram citadas na legislação. Então, aqui, ó. A Biquinha, a BNT, a ANAC, a ANP tem aqui bastante coisa, né? Inclusive, eu coloquei aqui, ó. Corpos e bombeiros. Eu coloquei uma relação com o site de todos os corpos e bombeiros do Brasil para facilitar o acesso do pessoal também, né? Porque hoje a gente está com a legislação do estado de São Paulo. No futuro, breve, eu pretendo colocar a legislação dos outros estados também, né? Mas você pode... Toda a legislação, elas são disponibilizadas nos sites dos bombeiros, né? Então, a gente... Eu coloquei isso aqui para facilitar também o pessoal da área, né? Que, então, você entra no Corpo de Bombeiros de Sergipe aqui, por exemplo. Está aqui já o atalho para o Corpo de Bombeiros de Sergipe, né? Está certo, pessoal? Então, tem bastante coisa aqui. Então, essa é a área de legislação, né? Resumindo, a legislação em vigor e a legislação anterior e relacionadas, tá? Está tudo aqui. E eu deixei para falar por último da busca. É uma ferramenta muito interessante a busca, pessoal, e tem muita gente que acaba não utilizando. Então, eu deixei por último porque agora vocês já sabem como é que está a legislação, como a legislação está aqui disposta. Então, fica mais fácil de entender. Vamos colocar aqui, por exemplo, você está querendo buscar alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó. Bacia de contenção. Tá? Você escreve aqui a palavra que você está procurando. Aqui em categoria, ó. Nós separamos várias categorias. Você pode procurar só na legislação em vigor, só em parecer técnico, só na legislação anterior, só em relacionada, só no decreto tal, decreto X, decreto Y, tá? Então, isso aqui é uma busca avançada, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos procurar na legislação em vigor, tá? Aí, se você vem aqui buscar, né? Você vem aqui em buscar. Aqui você vai ter toda a legislação que fala de bacia de contenção. Em todas essas, em algum ponto, tem a palavra bacia de contenção, tá? Então, vamos dar um exemplo. Você vem aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Na IT25, vai. Eu quero saber onde está a bacia de contenção na IT25. Então, você entra aqui na IT25, aí você vem no seu navegador, coloca no teclado, você coloca Ctrl F. Ctrl F, você vai escrever lá. A bacia de contenção. Isso aqui é uma ferramenta dos navegadores, né? Então, ó. Você sabe que nessa IT tinha bacia de contenção, tem aqui 83 ocorrências da palavra bacia de contenção. Certo, pessoal? Isso aqui facilita o dia a dia da gente, que às vezes você não lembra de estar escrito. e isso aqui ajuda bastante aos profissionais aí da área na busca do que ele está encontrando, do que ele está procurando na legislação, né? Então, pessoal, é isso aí. Nessa parte de... Nessa parte de... De legislação, nós já falamos de praticamente tudo, né? Já estamos há um bom tempo. Eu vou dar uma acelerada, que senão vai ficar muito, muito longa a live, né? Falei para vocês que tinha bastante coisa. Bom, já falamos da busca agora, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho, ó. Eu falei para vocês que tem aqui a legislação. Vamos falar um pouquinho do blog, que é importante vocês conhecerem o blog do guia. O que é o blog do guia? É onde a gente coloca as notícias, né? Então, tem aqui o que eu falei para vocês. Todas as notícias vão aqui no blog. Essa norma da BNT eu coloquei hoje, ó. Está vendo a divulgação dessa norma? Tem aqui, ó, as portarias, tem aqui os eventos, parecer técnico. Está tudo aqui, está vendo, pessoal? Cursos, etc. Então, se você vier aqui na... Se você vier aqui em categoria, você pode procurar aqui o que você quiser, tá? Então, vamos supor, você coloca aqui, ó, legislação a BNT. Entra aqui na categoria da BNT. Como eu falei para vocês, nós estamos divulgando todas as normas. Estou divulgando as de 2021, né? Publicou uma norma da BNT nova, eu faço um post no guia. Então, por exemplo, essa aqui. Você vai entrar aqui. A gente tem informações sobre essa norma da BNT, né? Aqui nós colocamos todas as informações sobre ela. Inclusive, uma coisa importante aqui, ó. Normas que referenciam a BNT 16981. O que essas normas, as normas referenciadas na legislação de São Paulo? Por exemplo, a NFPA 13 está nessas ITs. A NBR 10897 está referenciada nessas ITs. Você clica aqui, você entra na IT. Então, a gente traz todas essas informações. E se você quiser receber, você também pode se cadastrar por aqui. Você vai receber por e-mail quando houver uma nova publicação. Pessoal, então aqui, por exemplo, tem todas as normas da BNT que foram publicadas esse ano. ainda tenho, eu tenho mais três normas para publicar, né? Que foram publicadas recentemente. Eu estou fazendo o posto de mais três normas da BNT. Tá bom, pessoal? Então, aqui no blog, você tem todas essas informações. É um local importante para acesso. E finalizando, pessoal, eu queria eu queria falar das redes sociais. O guia, nós temos, além do WhatsApp e do Telegram, que eu já falei, nós temos também a nossa página no Facebook, né? Convido vocês a seguirem. Nós temos grupos lá no Facebook também, grupo de segurança contra incêndio, grupo de sprinklers, grupo de líquidos inflamáveis. E temos também a nossa página no Instagram, que eu convido todos vocês também a nos seguirem lá no Instagram. Tudo que a gente publica aqui, a gente publica lá no Instagram e publica lá no Facebook também. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer imensamente a atenção de vocês. Desculpa aí pela... Ficou até muito longo, né? agradecer a paciência de vocês. E a gente se encontra, então, na próxima na próxima na próxima live, né? Eu vou pedir para quem puder para se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente responde depois. E a gente se encontra, então, na próxima live. agradecer a todos os amigos que acessaram. Uma boa noite a todos e um grande abraço a vocês. Muito obrigado.